Em Brasília, movimentos sociais do campo encaminharam documento para os parlamentares com propostas de emendas para o orçamento de 2018. A preocupação é que com os cortes nos recursos destinados à agricultura familiar. Movimentos do campo de todo o país têm participado de audiências públicas no Congresso Nacional para denunciar os cortes no orçamento do governo previsto para 2018. Os recursos para a habitação rural, por exemplo, cairão de 6,9 bilhões de reais para zero no ano que vem. A Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, SEAD, com papel estratégico em formação e assistência técnica para o campo, terá uma redução de quase 600 milhões. Para tentar mudar o quadro, a CONTAG tem conversado com parlamentares e encaminhado propostas de emendas para o orçamento. O orçamento que o governo destina para assistência técnica na reforma agrária atende apenas 13% dos contratos já vigentes. Os outros acabam desde onde existiu. Então, para o Pronera, por exemplo, ele acaba com o Pronera de uma vez. Ele destinando 2 milhões, quando são necessários 28 milhões para manter o que você já tem, ele destina 2 milhões e ele acaba com o Pronera. Então, o governo acaba com a reforma agrária, com a política da agricultura familiar, com assistência técnica, ele acaba com tudo ao destinar esse orçamento. O deputado federal Elvino Bongaz afirmou que o governo coloca em risco políticas públicas que já existem há mais de 30 anos, por causa da emenda do teto de gastos. Se tinha 609 milhões para assistência técnica em São Rural, deveria ter, pela lei, 609 milhões mais o IPCA. Mas, na verdade, tem 133 milhões. Então, como na assistência técnica, como na obtenção de terras, como na compra pública, em todas as áreas, o governo não manteve o valor do congelamento, que já era ruim, que nós já votávamos contra, porque nós queríamos ampliar. O MST falou sobre a importância de continuar pressionando o Congresso e o governo por meio de atos e ocupações, como o do Ministério do Planejamento, no mês passado. Na ação, o movimento conseguiu um acordo para aumentar os recursos da reforma agrária, que cairiam de 257 milhões neste ano, para apenas 34 milhões em 2018. A gente conseguiu que vá pelo menos para 200 milhões, entendeu? E a gente também conseguiu que muitos dos recursos, principalmente do Pronera, que estavam contingenciados, que fossem descontingenciados 100%. Então, isso são grandes conquistas já, mas isso através da luta, da pressão e isso que a gente vai continuar fazendo. Obrigado.